Eu acho que não dá conta... Estou filmando. Mas não dá conta de estendê-lo aqui, velho. Vem, segura que eu vou entrar debaixo dele. Vai. Vou entrar debaixo dele aqui. Devagar, não vai com muita força não. Agora é eu. Pera aí, deixa eu ir lá na frente, eu tenho que ir lá, ó. Vai. Vai mais pra trás aí. Pera aí. Aí eu entrei debaixo. Pronto, vamos. Vai. Não, vai pra frente. Pode ir. Vai. Mãe. Vamos. Vai, senhor, mais pra frente. Vamos. Não, vai mais pra frente, senão não tem como eu fazer força. Nossa senhora. Pera aí, meu filho. Chega o senhor pra frente, que eu tenho que ir. Não tem jeito, aí o peso tá tudo aqui, velho. Não tem jeito não, velho. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Vai. 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 Pera aí, deixa eu ir. Estende o bico de dentro. Vai. 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 A'lls arrebentou na minha avenha aqui ó. Apenas arrebentou mais za than." Nois é assim, viu? É, joadra, mas não é ponto aí. Isso é bruto ¿Sín? Vamos fazer isso mais ainda... Nossa, você vai? Moço, pai, ele pesa uns 300 quilos. 300? Põe 500 quilos nisso, meu filho. Que isso? Olha o tamanho. A gente fez a fundura do buraco aí. Aqui eu só ia mais, meu menino. Só ia o meu neném aqui pra pôr isso aqui, rapaz. Esse aqui nós sofremos.